Novos bundles de skin triplicaram a premiação da LGS, incluindo no Brasil, onde vão premiar por a LGS 1 milhão e meio de reais, convertendo para aqui a nossa moeda. E eu vou falar pra vocês o porquê eu não concordo muito com isso também. Bora lá! Fala, galera! Aqui quem fala é o Pox. Vamos pra mais um Plantão Apex, aquele vídeo que talvez não vai ser tão rapidinho hoje, mas que vai te trazer uma notícia quentinha aqui. Como informação, sempre que sai assim eu já faço vídeo pra falar pra vocês, porque é um novo formato, eu acho bem legal. E hoje, gente, é o seguinte, a gente vai comentar sobre o aumento da premiação da LGS, a principal liga de Apex, oficial da Respaul barra EA. E eles vão aumentar a premiação que antes era de 1 milhão de dólares para 3 milhões de dólares. E como eles vão fazer isso? A partir de hoje vão ter novos bundles, que são aqueles pacotes que vêm skins, essas coisas que vocês compram. E vão ter 4 disponíveis a partir de hoje, até uma data definida. Vou deixar passando aí pra vocês na tela. As skins são 4 pacotes diferentes, e baseado na venda desses pacotes que eles vão conseguir aumentar essa premiação. Então imagina o quanto que esses bundles, quanto que, vamos dizer assim, vendas de cosméticos no geral trazem de dinheiro pra EA barra Respaul pra investir 3 vezes mais. Agora você imagina que, se além de bundles, eles fizessem uma loja decente, por exemplo, o quanto que eles poderiam ganhar? Já mandando aquela alfinetada pra lojinha do game, né, que tem mais de 2 anos já, mas até hoje não mudou muita coisa. Mas é uma alfinetada que eu acho que todo mundo concorda, né, velho? Que a loja do Apex com certeza dá pra melhorar muito mais, e com isso trazer mais dinheiro, e fazer mais investimento pro jogo que a gente ama, e essas coisas, tá? Como vai triplicar no geral, também vai aumentar a premiação aqui da nossa ALGS. Que, convertendo pra nossa moeda, o real, vai dar aí por volta de 1 milhão e meio de reais, tá? Lembrando que a nossa ALGS é a ALGS sul-americana, então todos os times sul-americanos participam. Eu tô mudando aqui pro real, porque se algum time brasileiro ganhar, alguma coisa assim, a gente tem a nossa realidade, pra gente falar da nossa moeda, pra ficar mais entendível. De início, a premiação é muito legal pra gente no momento, afinal a gente que assiste, eu que faço as coberturas, vocês que curtem pra caramba, vai tá, a galera vai tá lutando por muito mais dinheiro, o que faz as coisas ficarem muito mais tensas, vai ter muito mais torcida, a galera talvez vai se empenhar mais, porque agora vai valer 3 vezes mais, o que é muito legal pra gente como espectador, né, que tá assistindo as coisas. Mas é aí que começa a entrar o problema, tá? O primeiro problema que eu acho, que faz falta aqui, e principalmente agora tô fazendo muita falta, representatividade brasileira do Apex. Nós não temos uma operação brasileira pra cuidar do Apex aqui. Assim como a gente vê com a Epic, por exemplo, que faz um trabalho magnífico de Fortnite aqui no Brasil, como a Riot, por exemplo, que faz um trabalho magnífico com todos os seus jogos aqui no Brasil, e o quanto isso traz de confiança pra uma marca barra investidor investir nesse jogo. A gente que joga Apex, que consome conteúdo de Apex, a gente conhece o Apex porque a gente vai atrás. Mas fora desse nicho, a galera que não tá acompanhando nada, que simplesmente tá indo atrás de notícias, alguma coisa, a galera nem sabe que o Apex existe mais, porque eles não ouvem falar do Apex no Brasil, afinal não temos nada de Apex no Brasil, né? No time não tem basicamente nada aqui, o jogo é levado pelos criadores basicamente, porque a gente não tem a representatividade brasileira, a operação brasileira. E o que que é o problema disso que eu digo? Eles vão aumentar absurdamente o investimento, só que isso não vai reverter em retorno pra eles, porque a player base, a quantidade de jogadores que jogam o jogo aqui, não cresce. É incrível como o Apex, depois da Season 7, cresceu absurdamente nos Estados Unidos, na Europa, e o Apex no Brasil não cresce nem de longe da mesma maneira, nem de longe. O que faz com que temos menos players, e os players que têm interesse no jogo, que vão assistir os conteúdos e, consequentemente, os campeonatos. Então, a gente não aumentando a player base, eles vão aumentar a quantidade de dinheiro, só que vão ter o mesmo retorno, porque vão ser as mesmas pessoas assistindo. Então, é aí que vem o problema. Por que nesse aumento gigantesco, eles não tiram um pouco disso? Pode aumentar, ao invés de triplicar, dobra. E pega esse resto de dinheiro e investe numa operação brasileira. Porque isso não é tirar dos pro players. Pelo contrário, esse investimento vai melhorar a vida dos pro players a longo prazo. Esse é o problema. Se você tem um investimento no cenário brasileiro, com um Twitter oficial, um Instagram oficial, uma equipe brasileira que cuida daqui, conversa com investidores, com organizações, vai ter muito mais trabalho, por consequência, vai vir muito mais players. Esses players, além de jogar o jogo, vão consumir mais conteúdo, vão assistir mais campeonatos. Esses pro players que jogam os campeonatos vão poder fazer lives com mais pessoas e ter uma renda muito maior em lives, o que não faz eles dependerem somente de ganhar campeonato, porque às vezes você vai depender de ganhar campeonato. Às vezes você, sei lá, você faz uma conta em 12 vezes, aí você não ganha o campeonato naquele mês, você vai fazer o quê? Entendeu? Então, o que faz esse investimento no Brasil? Organizações podem contratar e dar salário fixo para os pro players. Mais público em lives que vão trazer uma renda ainda maior para os pro players. Então vai ter renda de todo lado, o que traz uma longevidade muito maior para o Apex e para os pro players. Os caras crescem não somente no Apex, mas pessoalmente, profissionalmente. Afinal, você crescendo na live, crescendo redes sociais, você consegue ter uma vida na internet muito mais estável. E outra coisa, nossa Apex, mas investindo aqui, aumentando a premiação, vai trazer organizações para o jogo, porque é muita premiação. Aí que tá, cara, não funciona muito assim. Organizações investem em jogos, em times de jogos, para ter o nome deles estampado num jogo que faz muito sentido, num jogo que tenha muita visibilidade. Porque se você vê aí muitos contratos, tem organizações que ficam com o percentual do campeonato. Tipo, o time ganhou 100 mil reais, então eu vou ficar com 10% disso. Mas tem organização que, mano, eles não querem nem dinheiro, cara. Eles querem que o time representa eles lá, porque esse campeonato tem visibilidade. Então tem organizações que não ganham nada de premiação. E a organização não vai investir em um jogo onde eles não têm confiança. Esse é o problema. Eu vou dar um exemplo aqui, o melhor exemplo possível, que a gente teve o teste antecipado da Season 9, e os devs falaram pra gente. Sobre o modo Arena, antes de ser lançado, eles falaram assim, a gente tá em contato com todos os donos de organizações pra ver se vale a pena fazer do modo Arena 1 algo competitivo, essas coisas. E é isso que falta. Lá fora, as organizações falam assim, ó, irmão, seguinte, ó, eu tô pagando X pro meu jogador, eu quero que ele jogue esse campeonato, mas me fala, por que eu deveria investir no seu jogo, na sua marca? Aí o cara da Rispal vai falar, então, aqui a gente tem um planejamento assim pra esse ano, pro próximo ano é esse aqui, esses são os meus números, vale a pena você investir em mim? Porque esse aqui é meu número, meu número... Aí a organização fala assim, olha, gostei, eu acho que eu vou investir nisso. Pou, e vai lá e investe. Você, por exemplo, se você tem um milhão de reais, você vai investir em algo que não vai te dar retorno nenhum? Que você não tem ninguém pra conversar, pra ver se esse negócio vai durar? Você vai investir um negócio, daqui três meses não vai existir mais essa coisa? Você não vai fazer isso. Você cuida do seu dinheiro. Você quer investir em algo que te dá um retorno. Agora no Brasil, uma organização investiu no Apex como? Eles vão conversar com quem? Eles vão conversar com alguém da Rispal aqui? Tem alguma equipe, uma operação brasileira pra falar, ó, seguinte, o Liquid, seguinte, o Black Dragons, qualquer organização, investe no meu jogo porque, ó, eu vou te oferecer isso aqui, essa visibilidade aqui, bater esses números aqui. Tem isso no Brasil? Não tem. Então pra quê? Pra que você investir e aumentar tanto o seu investimento se vai ter o mesmo retorno? Isso aí não vai se alimentar a longo prazo? O que vai acontecer? Os caras vão acabar atirando em algum momento, diminuindo ou até parando. Porque eles vão ver que não tem um retorno cabível pra esse tamanho investimento que tá sendo feito. É uma coisa óbvia. Óbvia não. Mas é uma coisa que se você parar pra pensar, se você entender o meu raciocínio, você vai entender onde eu quero chegar. Quanto mais jogadores tem aqui, mais gente interessada em assistir e consumir conteúdo. O competitivo, ele não cresce um jogo. O competitivo, ele gera um engajamento absurdo pro jogo, mantém a galera, mantém os pro players engajados com o jogo, com vontade de jogar o jogo, fazendo live, que é uma vitrine absurda, mantendo o jogo rodando e dinheiro rodando. Mas se você não tem uma player base consolidada, uma galera que assiste, uma galera que joga, quem vai assistir os pro players e quem vai assistir campeonato? Não vai ter. Da mesma maneira, se você tem um jogo absurdo e não tem os pro players, não tem campeonatos, esse jogo não vai ter grande visibilidade e talvez uma longevidade não tão grande. Porque é a mesma isso. Você não tem ninguém pra torcer, você não tem ninguém pra odiar, você não tem ninguém pra... falar, esse aqui é o cara, eu quero ser ele, o cara tá ganhando dinheiro com esse jogo. É isso que eu quero dizer. Você tem que ter um balanço. Se você investe só em casual, só em fazer o jogo crescer, mas não investe em consolidar em longevidade, você não vai muito longe. Se você só investe em campeonato, só que não tem uma player base, novos jogadores, pra assistir isso aqui e te dar um bom retorno, você também não cresce. Tem que ter um balanço. É isso que falta pra EA Barrow Spaw aqui. A gente não tem representatividade brasileira e eu já tô perdendo essa experiência porque a gente não vai ter. É simples enxergar o quão forte isso é. É só ver o quanto que o jogo cresceu lá fora e como o jogo continua aqui. que eu que tenho números que trabalho com isso, eu sei. Eu sei o quanto isso importa e o quão impactante que foi a Season 9 aqui em relação à Season 9 nos Estados Unidos. Eu ganhava mil, dois mil inscritos um tempo atrás. Hoje, lançou a Season 9, eu ganhei quatro mil inscritos. Show de bola. Passou uma semana, eu voltei pros mesmos inscritos que eu ganhava. Mil, dois, média de mil, dois mil. Ou seja, o crescimento no Brasil foi nulo, basicamente. Nulo. Teve um na Poepers, pô. Mas, mano, o tamanho que foi a Season 9, esses números no Brasil não, né, não cresceram de acordo com o que o geral esperava, na verdade. Eu não digo que, tipo assim, ah, não, mas você não tem que comparar com a galera que assiste o conteúdo. Sim, claro que não, mano. Muita gente que joga o game nem sabe o que que é a internet. Os caras só vão, ah, eu ligo videogame assim, tipo, joga e não tá nem aí pra ninguém que crie conteúdo. Mas, uma pequena parcela é sempre um padrão, uma pequena parcela. Se vem 10 mil jogadores novos, mil vão consumir conteúdo. Se vem 100 mil, 10 mil vão consumir um conteúdo na internet. Então, a gente pode se basear um pouco no crescimento do game de acordo com a demanda e a busca que o público tem pelo jogo. Apex no Brasil não aumentou a média de lives de todo mundo, não aumentou a média de views aumentou na semana, mas a média de inscritos, de pessoas interessadas novas que estão chegando não aumentou tanto. Fizeram um investimento, talvez, não sei, milionário, não sei, no Felipe Neto. Não sei até que ponto isso surtiu efeito. Eu não sei, eu não posso falar, ah, foi um lixo, o cara é um lixo. Não tô entrando no mérito do que o cara é um lixo ou não. Tô falando investimento, se valeu a pena ou não. A gente não tem como ver o número de players online ao mesmo tempo no servidor. Eu me baseio no que eu tenho, nos dados que eu tenho. Então é isso, eu acho que, cara, poderia ter um investimento no Felipe Neto? Poderia, mas talvez se tivesse um investimento, uma junção desse investimento com uma operação brasileira por trás, fazendo um monte de coisa, mano, seria infinitamente melhor, tá ligado? Enfim, o que tem pra isso é hoje, a gente vai se divertir demais de desistir no campeonato, como sempre, fico muito feliz pelos pro players, a galera aqui sempre, mano, tá ali dando a vida pelo jogo, não desistindo do jogo, é uma maneira deles terem uma renda, sim, às vezes entra, às vezes não, porque você não ganha em campeonato sempre, claro que tem premiação segunda, terceira, quarta, quinta, mas é diferente, né, de você depender de um dinheiro a mais, às vezes não pegar aquela colocação, pode ser meio frustrante. Pro player não tem um trabalho fácil, claro, ah, é só jogar, não, não é só jogar, tem muito estresse, acho que já competiu em alguma coisa, sabe, ainda mais com equipe, mas é isso, enfim, é um desabafinho aqui, uma coisa que eu queria falar pra vocês, deixa nos comentários o que vocês acharam aí, tá, deixa o seu like também, se inscreve, se não é inscrito ainda, e vamos aí, né, se divertindo conforme dá, com as limitações, a gente vai jogando o game que a gente ama, eu acho que isso que é legal, né, mas, como a gente ama, a gente cuida, correto? E pra cuidar, a gente precisa de alguns cuidados que, por um lado tá sendo feito, por outro não, é só isso que eu quero compartilhar com vocês, beleza, muito obrigado, valeu e falou.